Música TV, bom dia Santa Catarina, na festa de confraternização da Cooper Campus. Presidente Kioca, como se sente receber tantos associados e autoridades no dia de hoje? Olha, nós nos sentimos muito bem, satisfeitos e alegres por receber as famílias dos nossos associados, que a nossa comemoração é feita com a família, com aquelas pessoas que trabalham na propriedade, o homem, a mulher, os filhos, que estão produzindo as riquezas desse país. Então a nossa comemoração é com as famílias da Cooper Campus. Como o senhor avalia o ano para o produtor rural? O ano, eu acredito que foi muito bom. Teve alguns percalços no início, com secas, com um período um pouco mais longo de estiagem, mas tudo se resolveu depois com a chuva, os preços compensaram. Eu acredito que foi um ano que dá para pôr no lado positivo. E digo a todos, vamos fazer o possível para nós continuarmos unidos, para que o ano que vem nós tenhamos novamente esse prazer de estar junto, comemorando só alegrias, só resultados positivos. Diputado Sol Pelsa, no encerramento do ano da Cooper Campus. Exatamente, eu quero dizer, cumprimentar, cumprimentar a todos, mas especialmente cumprimentar o Luiz Quioca, toda a direção da Cooper Campus, e especialmente todos os associados e os seus familiares. A Cooper Campus é um exemplo de cooperativa, como é o cooperativismo em Santa Catarina, nós podemos ter orgulho das nossas cooperativas. E a Cooper Campus, eu não tenho dúvida nenhuma, uma das maiores, se não a maior cooperativa do ramo do agronegócio. produzindo riqueza, organizando o nosso produtor, fazendo com que as famílias dos produtores possam participar. Então, a Cooper Campus está de parabéns, a sua direção, o seu presidente, o Luiz Quioca, mas especialmente todos os seus associados, que são eles que formam essa grande família do desenvolvimento, essa grande família do cooperativismo. e eu não podia deixar de estar aqui para cumprimentar a todos e trazer o nosso abraço, trazer a nossa palavra de apoio, a nossa palavra de reconhecimento, a importância que tem o cooperativismo para o nosso Estado. Prefeito Aparício, de Barracão do Rio Grande do Sul, presente e prestigiando este evento. Prefeito. Bom dia para nós, uma alegria muito grande, estar mais uma vez aqui nesse evento da Cooper Campus, que a gente admira muito o trabalho que essa cooperativa é muito séria, vem prestando, não só para os agricultores do Estado de Santa Catarina, mas também para os agricultores do Estado do Rio Grande do Sul, que nós temos lá uma filial, onde a gente tem o interesse e a vontade de cada vez ela incentivar mais a agricultura, e que conseguimos cada vez o município, hoje o meu, como Barracão, essencialmente agrícola, produtor de soja, milho e trigo. Estamos encerrando uma safra de trigo muito boa, que nunca conseguimos colher tanto trigo no nosso município, como este ano de 2013. E a Cooper Campus, a gente tem a seriedade, a honestidade, e a tranquilidade de a gente depositar o seu produto nessa cooperativa, e ter bons produtos, bons preços, é o que o produtor precisa, é uma garantia aonde se deposita o seu produto. A Cooper Campus está de parabéns por mais este evento aqui no município de Campos Novos. Secretário da Casa Civil do Estado de Santa Catarina, Serpa, como é participar e prestigiar o evento da cooperativa? Bom, este é um dos eventos mais representativos, porque a Cooper Campus foi a primeira cooperativa que se instalou aqui em Campos Novos, na década de 70, quando eu era prefeito municipal da cidade, e a cooperativa é responsável por uma grande transformação que aconteceu em nossa região. Quer dizer, hoje, Campos Novos é o celeiro de Santa Catarina, é o município que mais produz grãos, que incorporou tecnologia, que aumentou produtividade, e tudo isso se deve muito ao trabalho da cooperativa e dos seus associados. Então, a gente tem o dever e a obrigação de participar, porque é a forma da gente reconhecer o trabalho que esse pessoal tem feito em favor de Santa Catarina. Estamos aqui com o João Carlos, presidente da Cocã, prestigiando as festividades da cooperativa Cooper Campus. Sim, porque Campos Novos, graças a Deus, tem a condição de fazer sempre esse tipo de evento, onde reúne os cooperativados, as pessoas envolvidas com as cooperativas, para agradecer e também para poder se manifestar de maneira que, no próximo ano, tenhamos motivado para plantar e colher uma grande safra novamente. Deputado, sempre presente em Campos Novos? Participando aqui, mais uma vez, mais um ano, dessa atividade da nossa Cooper Campus, que é uma empresa que deu certo, que ajudou a levantar o progresso, o desenvolvimento de Campos Novos de toda a região, fazendo com que, dando um exemplo para o Brasil inteiro, de cooperativismo, de organização dos nossos agricultores, e é uma das cooperativas que orgulha a nossa terra e também Santa Catarina. Por isso, estamos aqui prestigiando mais essa confraternização, onde todos os associados e convidados participam desta festividade. Bom dia, Santa Catarina, conversando com o vereador Mancha. Vereador, prestigiando o evento da Cooper Campus? Nós estamos aqui prestigiando a cooperativa Cooper Campus, essa que é a maior empregadora do município de Campos Novos, que tem o maior PIB do nosso município, e que, com certeza, ajuda muito no desenvolvimento da nossa cidade, da nossa comunidade e da região. Não falando de Estado, que é uma das maiores cooperativas do Estado de Santa Catarina. Então, nós temos mais aqui, prestigiar, estar junto e ser parceiro de quem gera emprego, de quem gera renda e quem gera produtividade e rentabilidade para os municípios. E a Cooper Campus é um sinônimo de desenvolvimento, não só para o nosso município, mas para todo o Estado de Santa Catarina. E nós não poderíamos deixar de não estar presente, prestigiando os amigos aqui da cooperativa. O deputado Colato, sempre presente nas festividades da Cooper Campus? Olha, eu não poderia faltar em uma festa como a Cooper Campus faz todos os anos. Me atrasei um pouco, sou um peão da estrada, sou um peão da agricultura brasileira. E estava aí, desde manhã, fazendo palestra, debate, Campo Belo aqui, vendo essa potência que é a Cooper Campus, o seu trabalho, a sua excelência de trabalho na agricultura e, principalmente, os nossos agricultores. Essa gente que está aqui merece o aplauso do Brasil, como exemplo, como um trabalho dedicado, como aplicação da tecnologia, da produção, que nós devemos defender. E tem gente que ainda acha que o agricultor não merece todo esse apoio, esse incentivo e acaba trazendo dificuldades para o agricultor. Nós estamos lá para ajudar. Cooper Campus faz a sua parte, está trazendo um desenvolvimento fantástico aqui para a região de Campos Novos e, aliás, para Santa Catarina, é exemplo para o Brasil. E eu não podia faltar aqui com o meu amigo Quioca, o Cláudio, o Cléris, toda a diretoria da Cooper Campus, que fazem a diferença dentro de uma cooperativa que merece ser copiada pelo Brasil afora e pelo mundo. Então, é essa dedicação, esse carinho que eu tenho pela Cooper Campus, de fazer um trabalho cada vez mais forte em busca de soluções, e a gente está aqui, mais uma vez, comemorando essa festa de final de ano da Cooper Campus, deixando um abraço e um Feliz Natal para os nossos amigos agricultores. Sérgio, como foi o ano para o produtor Rau? Graças a Deus o clima colaborou na questão do inverno, na safra passada de verão também foi bom, e os preços também foram excelentes. Então, esse ano, graças a Deus, a gente faz um capitalzinho bom para aguentar os anos próximos que a gente não entender pode ser os anos mais ruins de preço, né? E além do clima, que a gente nunca sabe como contar com ele. Estamos aqui com o Juvenil Dutra, que é associado da Cooper Campus. Como o senhor vê essa festa de integração do final de ano? Em primeiro lugar, esse é um evento que, tradicionalmente, a Cooper Campus tem feito para seus associados e colaboradores, parceiros, enfim, e ele, vamos dizer assim, como a gente está chegando no final de ano, é uma época onde as realizações têm que ser divulgadas, têm que ser, vamos dizer, difundidas. E a Cooper Campus, por ser uma família, vamos dizer, com seus associados, fornecedores, ela acaba trazendo todo o pessoal com seus familiares para poderem trocar informações, agradecer os resultados obtidos durante o ano. Ao meu lado aqui, o prefeito Nelso Cruz, prefeito de Campos Novos, participando, prefeito, das festividades de encerramento do ano da Cooper Campus. É verdade, a Cooper Campus é uma cooperativa, a mãe de todas as cooperativas de Campos Novos, é uma das maiores cooperativas do sul do país, tem seus associados, e é claro, quando o ano é bom, a gente tem que comemorar. E a Cooper Campus está comemorando com seus funcionários, associados, clientes e fornecedores, é um final de ano maravilhoso. Então, nós, como representantes do município de Campos Novos, queremos aqui parabenizar ao Kioca, ao Cláudio, ao Kleber, ao Laerte, todos os funcionários, secretários, enfim, a cada um, o seu gerente, a cada um que tem contribuído. Mas, principalmente, o seu associado, que é aquele que realmente faz com que a cooperativa seja uma das maiores cooperativas, na fidelidade, na entrega da produção, na compra dos seus insumos. E hoje aqui, então, está com a família confraternizando. Parabenizar a todos por esse evento. Dizer que o município de Campos Novos realmente é muito grato pelo aquilo que a Cooper Campus tem feito para a nossa região. Gostaria que o senhor deixasse uma mensagem de Natal e as boas-vindas do 2014. Verdade. Nós temos o mês de dezembro, que é o mês das festas, né? O mês de que comemorar as coisas boas. E já um feliz Natal a todos aqueles que, com certeza, vão festejar com a família, com os amigos, né? Sempre agradecendo aquilo que aconteceu de bom durante o ano. E que 2014 seja um ano muito próspero, de muitas realizações, que realmente nós tenhamos aí bastante esperança, bastante fé para que o ano de 2014 seja um ano de muitas realizações. Nós deixamos aqui, em nome do Poder Executivo de Campos Novos, o que realmente, esse ano que vem, seja um ano de participação, de realização, de grandes conquistas. É isso que nós desejamos a todo o pessoal de Campos Novos da região. Então é Natal E o que você fez O ano termina E nasce outra vez Então é Natal A festa cristã Do velho e do novo Do amor como um todo Então bom Natal E o ano novo também Que seja feliz quem Souber o que é o bem O ano novo também O ano novo também Que seja feliz quem Que seja feliz감 Ou até o ano novo victims Obrigado.